Definição dos grupos da Copa do Nordeste, entrevista exclusiva de Rogério Ceni para a TNT Esporte com declarações importantes, encontro de Caulica e Alexandre que segundo o UOL queriam jogar no Palmeiras, aparentemente não é assim, dado também destacado sobre Vitor Cuesta e lateral que foi sondado pelo Bahia, fechando aí com a equipe do Flamengo, além de palpite para o Bahia no Brasileiro. Isso e mais no vídeo de hoje, bora lá! Bahia! 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 Tô aqui, vou começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações, quadrões de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Tá na sua tela o primeiro destaque, definidos os grupos da Copa do Nordeste de 2024. A gente fez a transmissão ao vivo desse sorteio no nosso outro canal, na CMB Lives, e os grupos são esses aí, ó, Ceará, Esporte, CRB, Vitória da Bahia, Botafogo, Ribeirão Preto, América Natal, Ribeirão Piauí e Maranhão. Esses clubes do Grupo A enfrentam os clubes do Grupo B. Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Juazeirense e Altos, 13 e Itabaiana, tá? É a Copa dos Clássicos, você já sabe, então, na fase de grupos tem ali clássicos garantidos pela frente, numa competição bem mais disputada do que o estadual. Então, certamente vai dar o que falar. O técnico Correira, você considera entrevista para a Fred Caldeira, da TNT Esporte, e trouxe alguns pontos interessantes aí, inclusive, sobre mexer nos atletas, remanejá-los dentro de campo, e a gente vai entender um pouco melhor isso aí. Para crescer, reforços são necessários, e você agora tem novas ferramentas. Eu queria falar de uma, primeiramente, que é o Everton Ribeiro, que uma vez você disse no Flamengo que não tem jogador similar. É um cara bem que único, né, assim, qual o tamanho da sua alegria que você encontra? Putz, eu fico muito feliz porque eu gosto de todos aqueles caras que trabalharam comigo no Flamengo. Eu tenho um carinho muito grande porque eles eram diferenciados tecnicamente, eles faziam acontecer as coisas, a gente jogava numa formação ultra ofensiva, mais ofensiva que eu joguei até hoje, porque o Rodrigo Caio foi um jogador que jogou comigo, foi, cresceu comigo e era volante e veio para zagueiro. O Arão era um jogador que era volante primeiro e passou para zagueiro. O Diego era um 10, 10, né, e veio para primeiro. O Gesso sempre foi esse, começou como 10, veio para 8, e aí você tinha Everton e Rascaleta que são dois 10 praticamente até hoje, fora para dentro, mas são dois 10 e dois atacantes. Então era um time muito ofensivo, né, Felipe Luiz com qualidade técnica de construção excepcional, e Isla atacando muitos passos. Então, assim, todos eram muito especiais, são muito especiais para mim. Mas o Everton é um cara que eu vejo, assim, que ele se sente bem em estar aqui. E ele foi um cara que sempre, apesar de todo o talento, toda a qualidade técnica, um jogador que batia muito de recomposição, fazia muita recomposição. Ele não se entrega... Sem bola. E os trabalhos sem bola, ele é importante. Principalmente quando você sai, que hoje existe a diferença, nós temos que ser realistas do Flamengo, a marca Flamengo, acho que para a maioria dos times do Brasil ali, se você pegar Flamengo, hoje Palmeiras, né, que cresceu muito, São Paulo, agora que a Copa do Brasil voltou a crescer, mas são equipes, Atlético Mineiro, pelo elenco que montou, né, valioso e tudo, e existe uma diferença. Mas eu noto que ele vem, e as pessoas vão dizer, ah, não, mas ele vem ganhando um bom salário. Ele vem ganhando o que ele merece. Ele vem ganhando o mesmo salário que ele ganha no Flamengo por um tempo maior. Mas ele vem... Eu conheço o Ébito. Ele não vai vir aqui para vir e achar que ele, entre aspas, está fazendo um favor em estar aqui. Ele vem para ser uma peça, conhecendo ele pelo profissionalismo dele, ele vem para tentar vencer aqui, para tentar chegar no ponto mais alto aqui. E eu acho que ele tem muito, dos 34 anos, eu acho que ele tem muito para entregar nesse ano para a gente. Eu acho que vai ser um ano que vai ser especial para a vida dele. A gente falou com ele outro dia, ele disse que quer viver o melhor ano da carreira dele agora. E ele, nos treinamentos, aqui pode ser com frio o que for, vem sendo sempre um cara extremamente dedicado, um exemplo para todos. E eu acho que quando os outros jogadores olham para aquele cara, e aquele cara entrega, ele se obriga a entregar. Está entendendo? Porque não tem ninguém, aqui ao menos no clube, não tem ninguém que tenha conquistado, mas que ele, que tenha, nem acho que, não sei, não tem nenhum mais velho do que ele, talvez o Danilo, o goleiro, eu não sei, mas fora isso não tem ninguém. Então se ele fizer, você é obrigado a fazer. Se ele te entregar na dedicação, no trabalho diário e no exemplo, os outros são obrigados a fazer. Ele é uma referência que faz com que outras contratações se tornem possíveis. Ele é uma referência com que faz que outras pessoas comecem a acreditar, opa, aquele clube lá deve ser. Então assim, eu acho que ele trouxe muito mais do que o futebol. Ele trouxe uma credibilidade que não é o dinheiro que se cumpre. Então ele é uma simbologia de credibilidade estando aqui no clube. O Jean, que tipo de camada nova ele te traz? O Jean é o, depois do Thiago Mendes, em 2017, que eu trabalhei no São Paulo, que depois rodou e veio para a França, e um jogador que era extremamente jovem e que tinha uma característica área-área muito grande. Ele é um jogador de bate e volta, tem muita intensidade física. É um, assim, do que vem trabalhando com a gente, mostrou uma personalidade, um bom menino, assim, de trabalho diário. Eu acho que ele reforça muito o nosso meio campo, que é um setor que eu acredito que é vital para o crescimento de um time. Eu acho que ele vai ajudar bastante a gente. É jovem, tem um contrato longo. Se você pensa como eles pensam aqui no grupo, que é crescer gradativamente, eu acho que ele tem condições, são cinco anos, se eu não me engano, de contrato, ele tem condições de participar de todo esse crescimento. Então eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante a gente. Está aí, rapaziada. Deixei um comentário sobre Jean Lucas também, para a gente ter uma dimensão. No momento, o Caio Alexandre ainda não tinha sido anunciado, então não houve questionamento nesse sentido, tá? Mas é interessante a gente ver esse parecer aí de Rogério Senne. Teve um encontro, tá? Teve um encontro ali que foi em resposta à UOL, né? O UOL soltou que Cauli e Caio Ribeiro queriam ir para o Palmeiras. No final das contas, Cauli permaneceu, né? E Caio Alexandre, perdão, e Caio Alexandre acabou vindo para o Bahia. No final das contas, os dois queriam mesmo, era ficar no Esporte Clube Bahia e alcançaram este bendito objetivo. A gente vai ver aí agora o registro dos dois juntos, né? Caio Alexandre e Cauli. Caio Alexandre com aquela irreverência dele, com os dentes para fora, sorrindo, felizão. E o Bahia mesmo bota aí, ó. Querem jogar no Bahia! Exclamação, tá? Resposta dada aí para quem estava soltando algumas inverdades. Sobre o Vitor Cuesta, acertado com o Bahia. A gente trouxe a informação em primeira mão que o Bahia tinha conversas com o atleto. Já cravou aí o acerto. Ele deve ser anunciado em breve. Só faz qual fez o levantamento de jogadores de linha da Serie A de 2023, com mais minutos jogados. Tá? Tite em primeiro lugar. Gustavo Gomes, Fabrício Bruno e Vitor Cuesta em quarto lugar. Então, mesmo oscilando, mesmo não vivendo um momento tão bom no segundo turno lá no Botafogo, ficou com a sua posição intacta. E foi uma posição mantida do começo ao fim, não só do campeonato, como da temporada. Vitor Cuesta vem ainda com lenha para queimar. Acho que pode ajudar, pode contribuir sobre novidades a respeito de Cuesta. Se surgir, falaremos aqui para você em primeira mão. Outro destaque no nosso plantão de hoje é sobre Matias Vinha, que vai custar cerca de 9 milhões de euros ao Flamengo, meus amigos. Exatamente. Queriam 10, né? E chegaram a esse acordo aí de 9 milhões de euros, 48 milhões de reais para o lateral esquerdo. O jogador foi cobiçado pelo Bahia em certa oportunidade. O Bahia consultou, procurou saber da situação, mas eu acredito que nem cogitou ir adiante por conta desses valores. Por mais que hoje o Bahia tenha grana e tudo mais, é um processo, né? E tem que saber escolher, tem que ser inteligente no final das contas, né? Grande jogador Matias Vinha, mas o destino não será o Bahia, será a equipe do Flamengo. Tem tudo para poder render muito bem por lá também. Outro destaque do nosso plantão de hoje, meus amigos, o palpite de Richarlison. No dia a dia aqui dos jogos, ao longo do Brasileiro da Série A, Richarlison já mostrava que torceu pelo Bahia, né? Sempre estava voltando ali no Bahia. Umas vezes ele acertava, outras vezes ele errava, mas estava sempre colocando o Bahia ali como favorito. E agora, meus amigos, o Bahia aparece ali na quinta colocação, né? Segundo a previsão aí de Richarlison. O Bahia, tabela do Campeonato Brasileiro em 2023, de acordo com os palpites de Richarlison, o único jornalista que, com todos os seus palpites, cravou o Palmeiras campeão. Então é um cara que pelo menos tem embasamento aí, né? Um respaldo que já foi conquistado. E Richarlison está aí soltando o Bahia na quinta colocação no Brasileiro da Série A. Tomara que ele esteja certo. Se for melhor, melhor ainda. Mas tomara que ele esteja certo, tá? É isso, gente. Esse foi o nosso pontão do Clou de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe, que é muito importante para a gente. Forte abraço para vocês. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste, papito! Eu sou o maior do Nordeste, papito!